Uma mina dessa não se encontra em qualquer lugar Se você não cuida pode crer que outro vai cuidar Só quer saber de curtição E chega em casa de manhã Deu mole Mas dessa vez ela ligou carente me pedindo um love E eu fiquei com ela, na casa dela, na cama dela Transei com ela, amor selvagem, a luz de velas Não deu carinho tão desplicente, não pensou nela Agora já é tarde, tu perdeu, já era Você é o passado, eu sou presente dela Uma mina dessa não se encontra em qualquer lugar Não, não, não Se você não cuida pode crer que outro vai cuidar Só quer saber de curtição E chega em casa de manhã Deu mole Mas dessa vez ela ligou carente, me pedindo um love E eu fiquei com ela, eu fiquei com ela E eu fiquei com ela, na casa dela, na cama dela Transei com ela Transei com ela, amor selvagem, a luz de vela Não deu carinho Não deu carinho tão desplicente, não pensou nela Não deu carinho tão desplicente, não pensou nela Agora já é tarde, tu perdeu, já era Você é o passado, eu sou presente dela Eu sou presente dela E eu fiquei com ela, eu fiquei com ela E eu fiquei com ela, na casa dela E eu fiquei com ela, na casa dela, na cama dela Transei com ela, amor selvagem, a luz de velas Não deu carinho tão desplicente, não pensou nela Não deu carinho tão desplicente, não pensou nela Agora já é tarde, tu perdeu, já era Você é o passado, eu sou presente dela Eu sou presente dela Eu sou presente dela Você é o passado, eu sou presente dela